Bom dia! BT Casal Live está no ar! Momento histórico pra nós, nossa primeira transmissão aqui direto do Team Cup, Estação Praia, nossa casa do Beach Tênis. Com certeza, grandes emoções virão pela frente. Estou aqui acompanhado do mestre Luiz, professor de Beach Tênis, atleta, manja muito. Luiz, bom dia! Bom dia, turma! Salve, salve, Luizão! Estou aí na expectativa de um bom torneio, vamos na iniciativa já já. Team Cup, oito seleções, jogos de masculino, feminino e mista. Galera, com certeza vem afiada pra grandes jogos. Hoje, infelizmente, o tempo aqui na capital, em São Paulo, não está dos melhores, mas Beach Tênis é assim, né, Luizão? Faça chuva, faça sol, se não tiver raio, vamos pra quadra e o play está rolando, né? É, isso aí, não tem tempo ruim, né? Beach Tênis aí pegou o coração de todo mundo e os atletas já estão já aquecendo ali, já estão muito ansiosos, né, pra essa abertura dos jogos e tá toda a equipe pronta, né? Quadra principal, Jurerê, embaixo de fina garoa, Anderson e Biju, da equipe Brasil, da seleção Canarinha. São oito seleções jogando hoje, já uma brincadeira e uma homenagem à Copa do Mundo que começa daqui a alguns dias e que a gente tem muita esperança que o Hexa venha. O país do futebol tá virando também o país do Beach Tênis. Beach Tênis é esse esporte democrático que todos podem jogar, galera jogando pesado, né, Luizão? É, cada dia que passa o esporte tá cada vez ficando mais difícil, né? E isso é mais gostoso, que cada atleta cria uma expectativa melhor, é sempre um passo, né, que ela tem que construir e subir no Beach Tênis, né? E nós que somos da área, trabalhamos, é muito bom, né, cada vez mais o esporte crescendo, como é um esporte que nós amamos, todos amamos, cada vez mais tem mais atletas, tem mais amantes e cada vez mais vai explodindo o Beach Tênis, né? Não só aqui no São Paulo, como no mundo inteiro já, né? Que legal a gente perceber esse movimento do Beach Tênis, Luizão. Não é moda, é um esporte que veio realmente pra ficar. É óbvio que o boom veio também com a pandemia, né, porque é um esporte que se pratica em locais abertos e com a crise que nós vivemos, teve esse boom, mas é um esporte que realmente veio pra ficar, muitas arenas, muita gente praticando, muita gente que tem aquele ditado que diz o bichinho picô, né, Luizão? O pessoal não consegue sair da quadra, joga só todos os dias, né? Exatamente. E não só o bichinho picô, como esse esporte atrai muita família, né? Como eu tinha uma aluna que ela era médica e ela passou a pandemia toda trabalhando, né? E ela conseguiu trazer a família toda dela pro Beach Tênis e ela até chorou na quadra, né? Porque ela nunca tinha conseguido isso antes e devido à pandemia, ela conseguiu reunir os filhos, o esposo, a mãe e o sogro também, né? Olha que história bacana. Muito top. Olha que história fantástica que Luizão traz pra nós. Já tá começando as chamadas de jogos aqui direto do Estação Praia, próximo da Cidade Universitária, aqui em São Paulo. Um local sensacional pra prática do Beach Tênis. A gente tem grandes jogos aí pela frente. O clássico que vai ser transmitido agora é Brasil e França, né? Que vai ser Anderson e Biju versus Diego e Carlos Alberto, o famoso Casalbé. Jogão pela frente, hein, Luiz? É, jogão. Então, nós temos aqui dois caras da casa, né? O Anderson e o Biju. O Diego também é um grande amigo nosso. E o Carlos lá do Praia Brava, né, Fábio? É isso aí. Grande Casalbé do Praia Brava. Os meninos realmente afiadíssimos, afiadíssimos. Jogando demais. E vamos pedir pro nosso diretor de TV, Reginaldo. Equipe técnica aqui agradecendo o pessoal. Ney Alves Reis, Reginaldo. E, óbvio, a minha patroa, Karen Gutz, que é a grande idealista de tudo isso aqui, né? Pedir pra ele já abrir as imagens da quadra principal, da quadra Jurerê. Onde, por enquanto, apenas Anderson e Biju já participam de um aquecimento. E daqui a pouco a gente vai iniciar, então, o primeiro jogo aqui direto do Team Cup. Como que é o formato do Team Cup? Explica pro pessoal, Luizão. Então, o formato vai ter o jogo masculino e o jogo feminino. Um sete, né, cada um. Lembrando, se o masculino ganhar, o feminino perder, é obrigatório vai jogar a mista. Depois vai ter as somatórias finais. Como é a fase de grupo, jogar todos contra todos. Ou seja, são dois grupos com quatro seleções, com quatro times. Exato. Então, cada time, cada seleção vai fazer nove jogos. Três de masculina, três de feminina e, obrigatoriamente, três de mista na primeira fase. Isso, é isso aí. E quem somar mais pontos, os dois de cada lado se classificam pra fazer as semifinais e, posteriormente, as finais. É isso? Exatamente. E também vai ter a disputa do terceiro lugar. Sensacional. Tem muito jogo de beatteiros hoje aqui no nosso canal, no BT Casal Live. Tem muito esporte, esporte faz bem. Já temos árbitro em quadra ali pra conversar com os quatro jogadores do primeiro time ali, do primeiro jogo. Jogo, árbitro Ali, árbitro de Copa do Mundo, né, Luizão? É, apitou lá. Apitou a semifinal lá e a final lá da Copa do Mundo. Ali, juntamente com o seu auxiliar, Capim, que também é árbitro ITF e tá sempre aí com a gente. São pratas da casa, né, o pessoal realmente de alto nível. A gente vê o pessoal ali entendendo melhor as regras dos jogos, batendo papo, conversando. E o que é mais legal do beattennis, óbvio, é um esporte extremamente competitivo. Ninguém vem aqui pra perder. Todo mundo quer ganhar. Mas, é um esporte que o pessoal mantém a amizade, mantém o social, mantém o bom relacionamento. Isso é muito, muito importante, né? E vamos também aproveitar pra agradecer, né, todos os patrocinadores que permitem com que esse segundo Team Cup Estação Praia e Etapa Primavera aconteça. Você já tá vendo aí nas suas imagens os lobos aparecendo. A gente quer chamar todos os atletas, os candidatos, todos os homens do grupo que estão para todos, para todos, um atleta. E aí, galera da Inglaterra também, para ti, para ti, para ti. E aí, senhor. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 É, então nós vamos estar aqui observando tática, técnica, estratégia de cada equipe, estratégia de cada jogo E vamos estar juntos aí galera Isso aí! Pânico na areia! Pânico na areia quando tá quarenta iguais! Sensacional! Sensacional! Pode colocar tudo em tela cheia que o bicho vai pegar! Luizito, 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 Luizito! Casal live! Casal live! Casal live! Tem algumas pessoas novas que estão estreando no Team Cup! Tem pessoas que já estão jogando no Team Cup! Tem pessoas que já estão experientes, né? Vamos ver, vamos ver aí galera! Temos grandes lembranças, grandes lembranças do último e do que foi o primeiro Team Cup! Um abraço pro Betão! Um abraço pro Betão! Um abraço pro Betão, pra Montanaro! Que fizeram parte da nossa equipe no primeiro Team Cup! Um abraço pra Carolina Stephanie! Que manda mensagem aqui pelo nosso chat! Tá crescendo, tá crescendo! Entra lá, assiste lá Que nós teremos bons jogos pela frente Ótimas lembranças Ótimas lembranças E também lembrando galera Que está aberto para vocês virem assistir Pode vir assistir Que hoje vai ter bastante premiações Hoje vai ter bastante sorteios Para a galera que estiver aqui Vamos com tudo aí E a gente tem Ao mesmo tempo da quadra de Ureire Que está sendo transmitida A gente tem jogos nas outras três quadras Aqui do Estação Praia Porque são quatro times Que vão se enfrentar Desde as primeiras horas aqui da manhã E na sequência A gente tem Entrando a partir da meio dia e meia Mais ou menos os outros quatro times Formando os oito times Que vêm para esse Grande duelo Que já se estabeleceu como um torneio Muito interessante aqui Na nossa cidade de São Paulo Luizito Dá para apostar em alguém? Ah, primeiro jogo Primeira estreia de todo mundo Então a única coisa que eu tenho a dizer É o que? A dupla que estiver menos ansiosa Tem a chance de levar isso aí, né? E quando a ansiedade bate Querer fechar rápido Acabar rápido A batata começa a assar, né Fabio? Quanto que o psicológico Na sua opinião Luizito Influencia Numa partida de beat tênis? Cara, eu costumo dizer Uns 90% Cara É muito É muito, muito, muito É muita coisa Oh, louco Às vezes um passarinho passa em cima O cara vai sacar Desconcentrou Já era Olha que loucura E a questão da confiança É extremamente importante, né? Você entra Erra um, dois saques Meu Gela, né? Como é que você mantém a cabeça Para a sequência do jogo E do torneio? Cara Primeiramente Você tem que manter a confiança É E o teu parceiro Tem que estar te puxando toda hora, né? Porque Tem a torcida de fora A torcida de fora Só vai estar Vibrando Mas é você e seu parceiro Dentro da quadra Maravilha Estamos na véspera Do início Do primeiro jogo Pessoal aqui Nos últimos Preparativos Terminando O aquecimento Figuras ilustres Assistindo O torneio Muita gente Fera dentro E fora da quadra A gente que está Num feriado nacional Enfinados Feriado Extremamente importante Nada melhor também Do que aproveitar Para a prática esportiva Para curtir os amigos Enfim E muito esporte na veia É o Team Cup rolando Boa E hoje nós temos o apoio Ali da Enzímia Que vai tomar conta De todos De toda a suplementação De todos os atletas Do torneio Eles são uma farmácia De manipulação Então ali já tem O EI preparado Já está tudo preparado Para todos os atletas E para você Que também Quiser vir aqui Ver os jogos Estamos aqui De braços abertos Para receber vocês É isso aí galera Grandes Apoiadores Participando Aqui do Estação Praia O nosso agradecimento Especial A cada um deles Que sem eles Não seria possível A realização De um evento Como esse E Está para começar O jogo Luizito Está para começar O jogo E quando o jogo Começa A bola vai de um lado Para o outro Os ânimos Se acirram A galera Pega fogo Enquadra E a gente Óbvio Vai levar tudo Tudinho Para você Que nos assiste Aqui direto Do nosso canal Do Youtube Do ArrobaBT Casal Live Agradecer A participação Do pessoal Pelo chat Também Trocando uma ideia E conversando Com a gente E Jefferson Cruz Do outro lado Já fazendo uma Narração Explicando um pouco Sobre o que vai acontecer No torneio Os jogadores Já se Cumprimentam E a gente Está muito 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 Próximo Do início Do primeiro jogo É E lá no fundinho Lá está A outra A outra Os dois grandes Times Lá naquela Outra quadra Na quadra Pipa E na quadra Maresias Então lá também Vai acontecer Já está acontecendo Já dois Confrontos Lá também É Isso aí Eu vou pedir Eu sou um cara Meio chato Aqui na narrazão Que eu fico pedindo Coisa para o nosso Técnico de transmissão Grande Reginaldo de Oliveira Reginaldo está com uma Câmera robótica Aqui a nossa Câmera 1 Que consegue mostrar As quadras lá do fundo Tem como você mostrar O pessoal aquecendo Lá no fundo Eu vejo Lá no fundo As meninas aquecendo Eu vejo O pessoal Já Se preparando A gente vai mostrar Rapidinho Essa imagem Dos pessoas se preparando Porque vai começar O jogo Aqui na quadra Principal Ali você tem Ali a gente tem O time do Pietro E do Juliano Com a Bárbara e Olivia Versus O time da Cacagarrafa Com o Leonardo De Biasi A Cacagarrafa E a Jocasta Vai começar o jogo Aqui na quadra principal Vai começar A primeira Transmissão Do BT Casal Live Direto do Estação Praia Segundo Team Cup Etapa Primavera Com Luizito Aqui aos meus lados No comentário E quem vai sair sacando É o time Brasil Anderson Vai para o primeiro saque Ele está aquecendo A gente sabe que antes Do primeiro jogo A gente sempre tem Dois, três saques Para cada um Antes do primeiro game De saque de cada um E vai começar o jogo Anderson Para o saque Sacou E está valendo Luizito Grande saque Recepção Para fora Anderson e Biju Começam o primeiro game Com 15 a 0 E vai novamente Para o saque Anderson Vamos ver a recepção Desse lado De Eguito Passa a bola Para lá Anderson Na segunda A bola Deixa na rede De 15 a 15 Começou sem muita troca De bola Professor Luiz Esse começo É um pouquinho difícil Mas o Anderson e o Biju Eles já estão motivados Eles estão querendo o jogo E a bola segue Grande largadinha De Carlos Alberto 15 a 30 15 a 30 Anderson e o Biju Vamos lá Troca de bolas Para fora 15 a 40 15 a 40 No primeiro game Com 3 chances De quebra Logo de cara No primeiro game É bom a dupla De azul Anderson e o Biju Tomar cuidado Com esse próximo ponto Grande recepção Quebra 1 a 0 Diego e Carlos 1 a 0 Diego e Carlos No primeiro game Primeiro game Vira a quadra Mas vira E passa rápido Não tem esse No tempo normal Não Essa primeira virada A não ser que você Caia na areia E você vai se limpar O seu braço Para não atrapalhar Do jogo Mas não pode parar Não pode sentar Já combinando O próximo saque Carlos Alberto Vem para o primeiro saque Do time verde Carlos Alberto No saque Anderson na recepção Belo ponto Belo ponto Saque 15 e 15 Empata O segundo game Do primeiro jogo 15 a 15 Saque Vamos trabalhando A bola Troca de bolas Curtas Bem jogada A bola subiu Subiu Sobrou ponto Carlos Alberto 30 a 15 Não dá para sobrar A bola A meia altura Não é Luizão Não dá Então eles estão Com a estratégia De bola curta Para forçar A dupla adversária A levantar a bola Vamos para o saque Carlos Alberto De novo Recepção para fora De Anderson 40 a 15 Para Diego E Carlos É O Diego e o Carlos Estão com a energia boa Ali hein meu Se o Anderson e o Biju Não começar a mexer Essas pernas aí Vamos lá para mais um saque Sacou Bola sobrou Para fora Dois games a zero Para Diego E Carlos E vamos para o saque Para tentar a recuperação Anderson E Biju Para o saque Biju Vamos ver se ele vai forçar Esse saque Saque pesado A bola sai Diego canta fora É 0-15 Vamos novamente Para o saque Biju Sacou Boa Entrada do Anderson Pela rede Na bola que sobrou Alta É 15-15 Combinam aqui Mais um saque Vamos ver se o Biju Vai forçar de novo Esse saque Saca na 3-4 A bola sobe Na volta Carlos Alberto Trabalha a bola Grande defesa De Anderson 30-15 Eu estou falando Eu estou falando Antes o Biju Está começando A ficar animado Vamos lá O saque Entrada Grande defesa De Carlos Alberto De novo Buscou Ponto Sensacional É Eles estão querendo o jogo Hein Mais um saque Boa Dois a um Mais uma virada De quadra Agora eles tem Um minuto Um minuto e meio Para conversar Sempre passam Se cumprimentando Que é o mais bonito Do Beach Tennis Deixa Toda a rixa Para fora de quadra E lá dentro Vamos praticar o esporte Se divertir Não é Luiz? Isso Luizão? É isso aí galera Então esse jogo Promete ainda muita coisa Não tem nada decidido Ainda não Como eu disse no início O Anderson Beiju Começou a ficar animado Começou a já Mexer mais as pernas E eles precisam Trocar mais bolas Porque os pontos Eles estão errando Muitos pontos Para fora Então o jogo De Beach Às vezes ganha Quem erra menos Essa é a regra Dale, dale Tem muito Beach Tennis Hoje na tela Do Rarroba BT Casal Live Agradecendo o pessoal No chat Nicole Maquino Maria Carolina Silva Fernando Santos Igor Félix Miriam de Almeida Garcia Obrigado o pessoal Que nos assiste E Diego Vai sacar Para 2x1 no jogo Vamos ver O que ele busca Nesse saque Um saque mais No meio da quadra Uma boa troca de bolas E na entrada A bola acaba ficando Na rede 0x15 15 Anderson E Biju Vamos para mais um saque Do Diego Põe a bola em quadra A bola sobe Anderson Anderson tem lá No fundo Ground Lobby Para trás Diego consegue trazer Anderson Puxa na esquerda De Carlos Alberto Alberto A bola sai No jogo Luizito 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 Que vai ter Pânico Vai ter pânico Vai novamente Chance de manter Deu o serviço E como falo Pite tênis O Alex O Alex E o Vitão Vai ter que pegar A bola lá fora Essa foi na marginal Vamos para mais um saque De Carlos Alberto Buscando a bola Buscando a bola Dois pontos de graça Dois pontos de graça Nesse game Com dois saques Um para fora E um na rede Custa caro no jogo Luizito E as duas molas Mais importantes O saque e a recepção Não está muito boa Das duas duplas 30x30 Outro saque na rede Outro saque errado Três saques errados Nesse game 30x40 Anderson e Biju Tem a chance da quebra Vai para o saque Complicado agora 40x40 40x40 O que a gente tem Luizito O que a gente tem Pânico Pânico na areia 40x40 Iguais Ponto decisivo Do game Senhoras e senhores Sacou Buscando a 4 Troca de bolas Biju na largada A bola sobe Biju novamente Quebra Quebra E nem precisou Da bomba Nem precisou Da bomba Bem tocado No smash Colocado 4x2 Biju E Anderson Viu esse ponto Biju abaixou a bola Lá na direita Do Carlos Lá ele deu um peixinho Ficou no chão A bola subiu Biju fez o ponto Biju sacando na 4 Buscando um lobby Depois na sequência Diego abaixa bem a bola E a bola não volta É 15x0 Parece que as coisas estão indo mais pro lado azul 15x0 Anderson e Biju Com 4x2 No placar Vai pra mais um saque Biju Força bem o saque Boa recepção do Diego Na cobertura Carlos Alberto A bola sobra Que ponto Uma bomba Bomba de esquerda Do Diego Buscando o petróleo Diego ele é grande Ele tem uma envergadura Muito boa Então ele entrou de esquerda Mesmo essa bola Muito bom Mais um saque de Biju 15x15 Bela bola do Biju 30x15 Anderson e Biju Comandam Esse game Comandam o placar É E o Igor tá mandando cabeça Pro Diego E o Carlos tem cabeça Mais um saque do Biju Bola bate na fita Passa Diego com um bom lobby Na esquerda E o Anderson não consegue Buscar essa bola 30x30 Vai pra mais um saque Vai pra mais um saque Bijuzinho Um apelido carinhoso Que ele tem aqui De todos os seus amigos Temos 4x2 no placar Com 30x30 Uma pequena conversa ali Sobre a pontuação Do jogo Ali eles decidem Quadra Que isso é mais importante Grande saque na 3 Um ace Ace 40x30 Anderson e Biju Eles tem a chance De fazer o 5x2 É o que eu sempre falo né Fabio Tu menos é mais No beat tennis Trabalhou a bola ali no meio Os dois últimos pontos Tá tudo certo Mais um bom saque Saque Carlos Alberto na largadinha A bola sobra Bomba Petróleo 40x40 E é o que Fabinho É pânico na areia 40x40 Ponto do game 4x2 Biju vai pro saque Saca pra fora 4x3 4x3 Agora E o Diego Ele tá chamando lá O Carlos lá Ele precisa chamar o Carlos Pro Carlos subir aí Nesse jogo meu E o jogo cada vez mais Vai ficando emocionante E mais uma vez Um game decisivo Aí hein meu Como vale esse ponto né O cara saca com 4x2 Luizito Se ele faz o ponto Fica 5x2 Não faz Fica 4x3 Olha a diferença Que loucura Como vale um ponto No jogo do Beach Tennis Exato Por isso precisa ter calma Firmeza Concentração E colocar a bola na quadra Né Fabinho As vezes quer surpreender É É o que eu disse no começo Da transmissão Ansiedade Acaba com tudo né Ansiedade pra fechar logo o ponto Então enrosca essa bola lá Faz essa bola cair Volume de jogo né Carlos Alberto E Diego tentam buscar o empate Diego vai pro saque no 3x4 Põe em jogo Anderson sobe bem A bola sobra La bomba de Carlos Alberto Petróleo 15x0 Diego e Casalberto Mais um saque do Dieguito Traz a bola pro Anderson Lobby ali atrás Anderson vai buscar Boa troca de bolas Diego tenta a largadinha Que largadinha 30x0 É E os pontos bonitos Tá saindo de uma curta né Fabinho Começou uma boa troca de bolas Aqui em quadra Bola difícil de cair Os meninos jogando muito Beat Tênis E um saque pra fora 30x15 É sempre um ponto Meio que gratuito Essa hora né Luizito É Não pode Não pode Saque é a primeira bola do jogo Sem um saque você não constrói nada no Beat Tênis Mais um saque do Diego Sacando com 30x15 Busca o Anderson na recepção Na volta Na volta a bola sai Na busca do Lobby 30x30 30x30 Vai pra mais um saque Diego Hora difícil Hora perigosa do game 30x30 Saca no Anderson Na troca de bolas A bola bate na fita Ela sobe Diego só trabalha na largadinha Novamente ela sobe E agora pra fora 30x40 30x40 Buscou A extremidade da quadra E como diz o coach O mestre Jeff A quadra tem 8 metros Trabalha com a bola no meio Mais um saque Diego com 30x40 Grande saque 40x40 é o que Luizito? 40x40 é o que? Pânico Na aranha Ponto decisivo do game E pra mim é quase decisivo do jogo Olha Você vai pra 4x453 Vamos lá Saque na rede Saque na rede Continua o jogo 5x3 Anderson Ibiju Vão sacar pro jogo Vão sacar Pro jogo senhoras e senhores É como eu falei Fabinho Saque e recepção É as bases principais do Beach Tennis Precisa estar alinhadas Já começou sacando o Anderson A bola volta na recepção O Biju trabalha lá bem E o Diego vai buscar uma linda bola 0x15 Um gancho lobado né Bela bola Mais um saque de Anderson e Biju buscando a 4 Boa recepção Busca o lobby atrás A largadinha cruzada acaba saindo 15x15 Era a bola né Luiz Era a bola Era a bola Mas ele tinha que ter amortecido mais né Não precisava tanto Buscar a extremidade né Exato Mais um saque Anderson buscando a 2 A bola sobe Ponto 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 desse lado 15x30 E os jogos nas outras quadras Tá pegando fogo Fabinho Chegou a informação aqui Que tá cada jogo Vou te falar hein Olha que belo saque Vai entrar La bomba Petróleo 15x40 3 chances de quebra Pra Diego e Carlos Alberto Mais um saque de Anderson Vamos ver o que ele busca nesse momento delicado do game Trouxe uma 4 A bola vem na troca de largadinhas A bola sobe Diego tem a chance Que bomba Outra bomba Petróleo É o Diego veio de 3 erros de smash aí Agora ele foi com tudo hein Ele foi com tudo pra essa bola Meu Deus do céu É Vai fazer a diferença hein Porque o Diego pode pegar confiança Agora temos uma virada de quadra Muito, muito, muito importante Com 5x4 no placar Vencendo Diego e Carlos Que na verdade estão perdendo de 4x5 E vão pro saque É Jogo duro, 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 duro E vamos agradecer A todos os nossos patrocinadores nessa parada Né Que fazem tanto pelo esporte E ajudam essa etapa praia Estação Primavera Segundo Team Cup Rolar Nesse momento A gente tem Pessoal pulando em quadra Querendo manter o aquecimento Nessa linda manhã de frio Aqui em São Paulo Cerca de 15 graus fazendo Faça chuva, faça sol Temos beat tênis em quadra Carlos Alberto vai sacar com 4x5 E que responsa Casalbé Que responsa Vamos ver o que ele busca nesse saque Trouxe um saque mais na 3 Grande saque Recepção na rede do Anderson 15-0 E o coach aqui em fundo da quadra Fica doido com essa devolução Vai pra mais um saque Carlos Alberto Trouxe de novo na 3-4 A entrada do Diego 30-0 Diego e Carlos Na outra quadra O time do Brasil Que é o do Anderson e Biju As meninas ganharam de 6-1 Da França Então Brasil na frente lá Bom saque Boa troca de bolas Na rede 40-0 4 chances Pra empatar o jogo Em 5-5 Mais um saque Pra Carlos Alberto Vamos ver se ele mantém Esse saquezinho na 3-4 Baixando a bola Vem pro saque Baixou a bola Entrou Diego Peguito com o La Bamba Petróleo 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 Sensacional 5-5 Eu falei Diego pegou confiança Cara Então o Carlos sacou bem Agora Sacou bem rodado Dificultando a devolução Do antes Do Biju E encontra 5-5 Agora A dupla que tiver Cabeça Leva isso aí Meu Vai pro saque Biju Trouxe o saque Pra 4 Diego na recepção Na volta A bola sai Biju fica bravo Com ele mesmo Dá raquetada Na perna 0-15 Novamente Pro saque Biju Trouxe a bola Pro meio Na recepção O Diego A bola entra Carlos Alberto A bola sobra A bola Petróleo De Diego Que vem pegando Muita confiança No jogo 0-30 É Diego tá começando A entrar nessa bolinha Né Mas é isso Que ele tem que fazer E o Carlos Acaba de puxar ali O Diego Mais hein Faz um saque De Biju Biju traz um saque Na 4 O Diego erra A recepção 15-30 O Anderson Puxa o Biju Agora Meu Mais um saque De Biju Game duro 15-30 Bom saque Recepção pra fora 30-30 E o time aqui Comemora O time aqui Comemora 30-30 Mais um saque Do Biju Falco O que você acha Que eles devem estar Pensando agora ali Eu acho que tá todo mundo Com o braço mais curto Nessa hora Luizito 30-30 Ninguém quer errar Grande saque O Biju Queimou minha língua Braço curto Nada Soltou o braço Na 1-2 É aquilo né 50-50 E ele falou uma palavra ali Que coragem Vai pra mais um saque O Biju Agora ele saca mais fraco E na entrada Anderson com o Labolva Petróleo 6x5 pra Anderson E Biju Vem sacar agora Diego e Carlos Com 5x6 no placar Luizito É E continua Como é que tava antes né Agora Diego sacar bem Sacar firme Porque a outra dupla Agora voltou também lá Ô Fabião O Biju e o Anderson Tu voltou lá É meu Dale dale Galera no chat Miranda Almeida Garcia Diogo Marques Maria de Lourdes Brisa Igor Félix Oswaldo Vasconcelos Galera Beijo Beijo Ótimo dia pra vocês Que nos assistem Vai para o saque Diego com 5x6 Boa recepção do Anderson Bola aqui atrás Diego só passa Ela Bola sai É 0x15 No placar Anderson e Biju A 3 Pontos do jogo Mais um saque do Dieguito Dieguito vem pro saque Traz a bola Anderson Numa boa recepção Lobby aqui atrás Diego novamente Tenta baixar Fica bravo com ele Raquetada na perna É 0x30 Dois pontos da vitória Só um análise tático Eles estão toda hora caçando a curta na direita As duas duplas Eles não caçam a curta na esquerda Então eles estão sempre jogando a bola pro lado contrário Agora na troca de bolas A bola acaba saindo É 15h30 Você viu que mudou a segunda bola do Diego Ele não trouxe a bola pro alto Ele trouxe a bola pra baixo E aí na troca de bolas conseguiu o ponto Luizinho Exatamente Mais um saque aí do Dieguito Luiz com a boa recepção Novamente baixa a bola O Diego Carlos Alberto faz a cobertura A bola sobe pra Anderson E a bola bate na linha Na linha A dupla da bola dentro Muito bom Muito bacana 15h40 Três match points Mais um saque E saque fica na rede É vitória de Anderson e Biju Num jogo de muitas idas e vindas Num jogo de grandes viradas 7-5 Anderson e Biju Com a vitória Belo jogo hein Luizinho? É belo jogo Então o Brasil lidera aí com 2x0 As meninas ganharam lá Tássia e Alê É um jogo emocionante Um jogo cabeça né gente Não adianta A dupla tem que estar bem preparada Taticamente, fisicamente E tecnicamente também né Grande jogo Pessoal Grande jogo na quadra Daqui a pouco a gente vai ter mais um grande jogo Aqui direto do Team Cup Pessoal que tá assistindo a gente Aproveita Porque tem uma promoção hoje De óculos escuro Qual que é a promoção? Nós vamos colocar na tela Se você Scanear Com o seu celular Você Entra em contato Com o mestre Também professor Rodolfo Rios Tá E você vai ter um baita desconto Num óculos Da IOP Então Aproveite Aproveite E tem muito jogo bom pela frente Karim Vai dar Os resultados Das outras parciais né Exato Na outra quadra A feminina Deu 6-0 Pro time da Alemanha Da Kaká Garrafa Versus o time da Itália Da Olivia e da Bárbara E o inverso Deu no masculino O time Da Alemanha Perdeu de 6-0 Do Pietro E do Juliano Então empatou Agora eles vão pra mista Vamos ver quem sai ali na frente Maravilha Maravilha Grandes jogos Aqui Daqui a pouco a gente volta Com mais um jogo Da quadra Principal Muita coisa hoje No BT Casal Live Grandes jogos Vem aqui Vem aqui Vem aqui A gente não vai ter a imagem deles Mas a gente vai ter o áudio deles Porque eles estão aqui do meu lado agora Baita jogo Idas e vindas Muitas viradas E aí Anderson Jogo bacana Difícil pra caramba Uma dupla forte Mas deu bom né Conseguimos virar o jogo aí Foi muito importante pro grupo aí Olha Biju Cê sacou No 5x5 Com 30x30 Queimou minha língua Aqui na narração Eu falei Será que ele vai segurar o braço É só no braço em curta Cê foi pra bomba Na 1x2 E fez o 40x30 E gritou coragem Agradeceu meu parceiro Que incentivou Ele falou Seu saque na 2x Eu falei Então vamos O saque deu certo Entrou E agora passamos Vamos embora Parabéns meninos Parabéns pela vitória O segundo Team Cup Estação Praia Reserva grandes e grandes jogos Hoje O dia inteiro de jogos Fernando Santos Obrigado aí Pelos elogios aqui no chat Pela transmissão Obrigadão meu brother Obrigado a todos vocês Que estão nos assistindo Já começa aquecimento Na quadra principal A gente vai trazer tudo Pra vocês Dos próximos jogos Aqui do Team Cup Estação Praia Galera Vamos bombar Vamos bombar Vamos bombar Vamos levar beat tênis Pra todos os lados Pra todos os cantos Pra todos os extremos É beat tênis na veia Aaaa... Háháha... Háháá... Háhá... 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 Obrigado.